E se fuder, direto pro RH, pro RH Só cachaça, tequila, yeah Alguns amigos maloqueiros tão comigo Embora que casa chave que elas pousam Fica cheiroso, o automóvel mais preciso A BMW branca pra acelerar Hoje é de drama, mas faço chover sorriso De festa em festa não pode desanimar Envia isso, o tardizinho tá florido Tem várias delas pra gente desenrolar Hoje o camarote é todo nosso A noite é uma criança e elas que querem brincar Chamam vários colos de ciróquio Tem vários sabores, só de barra elas se embriagar Hoje o camarote é todo nosso A noite é uma criança e elas que querem brincar Chamam vários colos de ciróquio Sabores só de barra elas se embriagar DJ Jorginho na produção de novo Mentira Alguns amigos maloqueiros tão comigo Embora que casa chave que elas pousam Fica cheiroso, o automóvel mais preciso A BMW branca pra acelerar Hoje é de drama, mas faço chover sorriso De festa em festa não pode desanimar Envia isso, o tardizinho tá florido Tem várias delas pra gente desenrolar Hoje o camarote é todo nosso A noite é uma criança e elas que querem brincar Chamam vários colos de ciróquio Tem vários sabores, só de barra elas se embriagar Hoje o camarote é todo nosso A noite é uma criança e elas que querem brincar Chamam vários colos de ciróquio Tem vários sabores, só de barra elas se embriagar Tem vários sabores, só de barra elas se embriagar Tem vários sabores, só de barra elas se embriagar Chama o bar e o covo de ciroc, tem vários sabores todos pra relaxar em BH Hoje o camarote é todo nosso, a noite é uma criança e elas que querem brincar Chama o bar e o covo de ciroc, tem vários sabores todos pra relaxar em BH Associações, Tentos e Tentos, 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 Tentos e Tentos e Tentos Se inscreva no canal. Se amanhã o sol nascer, eu vou ter que tá lá, ter que tá lá. Manda ao patrão e se fuder direto pro RH, pro RH. Só cachaça, tequila e esse som, um ou não. É várias perdidas que nós sempre encontra e se perde junto. O dom, olho azul piscina, a preta domina, todas de biquíni. É bom, sei lá, posso me arrepender e me equivocar, equivocar. Melhor me ter um atestado do que eu vou precisar. Só cachaça, tequila e esse som, um ou não. É várias perdidas que nós sempre encontra e se perde junto. O dom, olho azul piscina, a preta domina, todas de biquíni. Se amanhã o sol nascer, eu vou ter que tá lá, ter que tá lá. Manda ao patrão e se fuder direto pro RH, pro RH. Só cachaça, tequila e esse som, um ou não. É várias perdidas que nós sempre encontra e se perde junto. Só cachaça, tequila e esse som, um ou não. O dom, olho azul piscina, a preta domina, todas de biquíni. É bom. Cachaça, tequila e esse som, um ou não. É várias pedidas que nós sempre encontra E se perde tudo, rodou Olhas no piscina, a preta domina Todas de biquíni, é bom Sei lá, posso me arrepender E me equivocar, equivocar Melhor meter um atestado no que eu vou precisar De graça, não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vinha que me dá Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vinha que me dá Vai pra lá, vai Já era? Demorou ele? Yuri Martins produziu Mais uma que explodiu Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Mas eu acho que isso é vinha que me dá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vinha que me dá Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vinha que me dá Vai com suas amigas Aí é o seguinte Quando se apaixona de verdade, RD Quando a mulher é boa de verdade Você não quer mais saber de baile Pra você, tudo muda, tá ligado? Fica tudo diferente O baile já não é mais legal como antes As madrugadas já não é como antes Nada disso me completa Você, eu e uma coberta Já é o bastante Veio na hora certa Nada disso me completa Você, eu e uma coberta Já é o bastante Veio na hora certa Logo eu que achei que nunca ia me apaixonar Mas que droga eu me envolvi Logo eu, como assim? Tô viciado nesse amor sim Mas que droga eu me envolvi Logo eu, como assim? Vai Tô viciado nesse amor sim Que droga eu me envolvi Logo eu, como assim? Vai Você sentando é bem gostosinho Vai Você quicando é bem gostosinho Vai Você dançando é bem gostosinho Vai Você é tudo de bom Quando o malandro se apaixona Ele sossega Você crê ou você acredita, mulher? Vai Vai Tá ligado Vai Vai O baile já não é mais legal como antes As madrugadas já não é como antes Nada disso me completa Você, eu e uma coberta Já é o bastante Veio na hora certa Nada disso me completa Você, eu e uma coberta Já é o bastante Veio na hora certa Vai Logo eu que achei que nunca ia me apaixonar Mas que droga eu me envolvi Logo eu, como assim? Vai Tô viciado nesse amor sim Mas que droga eu me envolvi Logo eu, como assim? Vai Tô viciado nesse amor sim Que droga eu me envolvi Logo eu, como assim? Vai Você sentando é bem gostosinho Vai Você quicando é bem gostosinho Vai Você dançando é bem gostosinho Vai Você É tudo de bom Vai 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 Tá ligado Vai 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 no canal, sempre tá ajudando, dando like e aí eu fixo o comentário dele no topo e aí eu venho aqui e peço a skin dele, ó a skin é sua, mano, manda o seu trade link é assim que eu faço, ó, aqui foi a mesma coisa root, indica CSGO chamei ele aqui e pedi o trade link no vídeo de ontem vou, detona, bora CSR boa, sempre comentando os vídeos então é isso, assim que funciona, galera eu sempre pego as skins aqui do CSGO Fest na descrição vai ter um link aí que vocês vão ganhar coins de graça ou então, vem aqui em free coins e todo dia você pode ganhar 10 coins então, pelo meu link, vocês também ganham mais coins e aí eu venho aqui e seleciono uma skin, ó vou aproveitar e já pegar uma agora vamos comentar aí hashtag clutch hashtag clutch, como tá aparecendo na tela aí vamos pegar uma skin legal última vez eu sorti essa glock aqui então pra combinar, vamos pegar essa stat track aqui, ó essa USP, blueprint minimal wear, então é isso, rapaziada se eu queria deixar claro aqui como funciona esse lance de sorteio eu vou continuar chamando de sorteio porque eu não tenho outra palavra pra isso foi uma ideia aqui que eu tive pra manter o pessoal mais próximo de mim e conseguir presentear com alguma skin então agora vocês já sabem, todo vídeo vai ter sorteio e é muito importante que vocês deixem um like porque, por exemplo, no caso aqui do... do... C4 mano, eu sou fraggar, tá ligado? no MM, então vocês me desculpem que eu vou sair rushando essa partida tô cansado de ficar marcando na... com o time como eles não plantaram como eles não plantaram então agora vai ser um eco, né? então eu vou fazer uma jogadinha aqui muito louca hum, os mocaram aqui também tem que tomar perigo, tem que tomar cuidado não tem algum barulho não, né? na verdade eu quei smoke, né? não, nada africano não, nada africano não tem que tomar cuidado eu vou voltar eu vou voltar pode ter passado na rua? não, é coisa que eu não tenho vida, mas pode ter passado na rua? tem meio 7 vez mano, eu rusho mesmo quer pra troca? tudo lá, velho ah, não vou matar ninguém Não esmoca, não esmoca, não esmoca É tóxico lá, é tóxico Eles chamam de tóxico Tô aqui, tô aqui Lona minha Tem dois munitos ali? No pé do maluco No pé do maluco No pé do maluco Tem uma Ibiza? Não, o namorado tem uma Ibiza, bem potente Essa é essa? Sei lá Acho que é Acho que é que tem uma Ibiza agora também Sim Sim Temos um povo no meu Também é S.S. Lubis não é aí Não quero este da Rata Penelos Eu só quero uma dama que tá gajando em mim Que não tá passada que só escolhe em mim Braco e é mais, braco e é mais, braco e é mais Ai, 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 ai Essa dama tá me deixa maluco, maluco, maluco Essa dama tá me deixa maluco, 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 ai Deixa ficar na minha casa, vamos pro corpo e o encanto Mas se botão te toma, assim te toma, te toma Quem tem uma ficha, sabes quem é, oh Gil? O careca de Mindelo Pelo menos para lá nos carros Não tem uma como a do Aldo, eu queria estar mesmo a perguntar se ele queria vender o carro O que? Mas ele, o careca de Mindelo Careca? O careca não tem número nenhum Tem senhor uma Sayaka de dois lugares como a do Aldo, preta Ah, sei, gel e ah, é um título Oh, e eu, o meu primo, o Rui da Rosalina, eu disse a ele, quando quiseres vender Oh, é para mim, olha cinco portas, se foda Que portas o que é, moço? Três portas? Tem cinco portas, cinco portas o da Rosalina, caralho Mas, a pede é 730 Ah, mas tem cinco portas E o que é que tem? Mas vais cortar as portas Não, olha, é um carro que fica cinco lugares já Não, porque o carro é quando mais leve melhor Agora está a ver Como é que é, Tom? Aliás, qual é que é o carro? Ah, é um baratinho e que deixa para aplicar o LoL e o PD Tem que ser uma 6K, Tom Se quiseres uma igual a do Aldo, já vem com o PD, mas é mais caro Já prepara 6K E caralho, tanto também não, mas Estou, primo, se for igual a do Aldo, é assim os preços, com o PD Senão compras uma 1.400 Olha, compras uma gasolina e metes tudo a gasolina Oh, eu tenho aqui até, uma 1.400, 3.000 euros Que motor? É 1.400? É o que eu estou a dizer, tu por esse preço que queres comprar só ganhas 1.400 Mas seja que fazer swap Mas se a ideia tens uma 6L, opa É o que é, compras uma 1.400 e metes um motor PD É o que é aí? Aham Não há mil lagos Podes já fazer como fazes no teu Ligas o carro e começas logo a acelerar Não partes logo os turbos e os caralhos Não curtes o 7L? Não, detesto Mas não é igual a do Coiso Faz outros Acabas de ter traseiro? Eu sei, o main que trabalha comigo tem Eu gosto Eu sei, o que é que está lá? Então, fui para o 36K2 O que é que está lá? É o que é que está lá? Mas eu estou a ver uma, a dizer a 6K2 A dizer a 6K2 2 é uma igual a do angolo Não era o angolo, lembra? É uma cisna Este aqui é o primo 1.800 euros Carros tenho parado 5 anos Que a puta Está mal de chapa, estão cagando-se Mas tu também tens que decidir Eu quero uma igual a do gelo e eu quero a outra Não, por mal mais vale uma igual a do gelo Então pronto Olha, queres melhor até? Aqui, uma 750 euros Ideal para fazer swap 1.900 euros Esta aqui dava para fazer Uma pinta de água Como é que é? Pintavas Pá, tem aqui uma igual a do gelo 3.500 euros Uma 6 gel aqui branca 2.400 euros 2.700 euros que viste? 3.400 euros 3.500 euros É 1.400 euros E aqui uma 4.000 1.400 euros Ah, penso que por isso é assim Mas assim já não paga por um Mas assim já não paga por um Isso ai Eu do diesel não conheço ninguém Não conheço mais Conheço tipo O Toshitec O Navitec O Navitec O Navitec é do João Não é do diesel Se fosse a gasolina Caralho Pá Tá mas isso tudo se faz Tens é que saber onde é que vais Não, não É várias perdidas Eu sei que tudo se faz Quero saber onde vou isso mesmo Estás bem com o Pedro Com o Pedro Torres Não Tu dás? Não Mas que é? Dás-te o mal ou não te dás? Não conheço, mas não mudou com o André Pronto Pronto Ele tem o O pai dele sabe a subir Para fazer slope se calhar Uma questão de falar com o homem Trabalha bem? Opa Eu menos quando vou ao meu carro gostei de trabalho Tens é que ver que tipo É um trabalho que a mão de obra não quer tocar Eu quero é um trabalho bom que se foda o dinheiro Pronto Agora não quero como alguns passado um mês e já partiu tudo Já fodeu tudo Não, tu vais fazer um swap para já Não é o melhor que a gasolina Ou vais carregar Ah, eu quando fiz o swap eu quero também que venha Metei logo um turbalhão Nem que seja para ficar logo um vizinho Turbibicos Turbibicos Bombadol Marrape Turbibicos Injeto É praxe Liga Depois de meter-me a João Pinhácte Não tenho marco no Taipé Aqui não me pode bater Depois de meter-me a João Pinhácte Que foram meus lapzinhos aqui a pouco É É É É É o ultra-legere Super-legere É uma lapiante agora, sabe? E não tá Tem e eu Tá descendo isso daí hoje, irmão Agora se vai Estás jogando? O que é que? Estou no tratamento. E se tu quejas a janta? Ah claro, é janta! Tu queres o ator? Claro, não, não cresce o seu. Não sei como tu diras. E se arranjais um negócio que sejiste só uma cançóra aí? Basta ter-me com o meu gym daí, ô primo, oi, tudo bom. O quarto foi cá em cima também. Sabes aquela divisa branca, vocês cá para ver? Da XQ. Uhum. Não, da XMOX. Eu já vi essa vez em cima. O Mark Glass Link, não é? O que é que não volta aí? O que é que não volta aí? O que é que parece ser o que é real, só para o menos, e os carretos feios. E o solo? Como é que eles são? Não, 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 não. É cá em cima no norte, agora. Pai, o vinho de gato, o que é que eu mostrei a cura em cima? Não, não, não. Eu acho que falo com esse gato. Não, não falo com o primeiro cantão, né? Mas eu posso perguntar qual tem no nosso lado. Eu tenho esse mano no Facebook. Ah, não. Peraí. Até cá. Até cá. Até cá. Tchau. 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 É mas estava agora a vender um ano eu vi eu vi o que vem se ver me trai logo sua figura esse trânsito com tudo é que é combinado com seu litíaco no café ele passa mesmo a macho de xolhar de portas de caralho ah se é para ser vai ter que ser mesmo a macho de xolhar as portas de caralho sem calor então é preciso mesmo é preciso haver molde também não e aquele corte lembrado ah mas eu adoro colocar este não é para os 10 mil euros é que aquele já deve ter levado porradinho ao maneiro ou é com nitro caralho e depois aquele motor para ser a minha avó mas não quer dizer nada foi feito por quem sabe também foi feito por Aé ou melhor era da mulher do gajo da Aé é pior que ela não está a puxar caralho pode ser 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 um direito é um direito é o que tem de 4 cilindros e depois quando for a inspeção já tem mais um problema ele também é daqueles que leva o carro direto as inspeção não claro que não agora os carros dele pedido de películas e o caralho não me p***** a queixar do p***** p***** a do motor p***** Não, e ele disse, oh pá, se pagares eles passam sempre, mas é mais fácil, eu vou-lhe para aquilo e nem mesmo. Esse gasta, diga-se a olhar para o outro. Está bom ver, muito mal, quatro segundos. Até daí. Olha, diz-me uma coisa. Pai OTS, outro mano, há duas imagens, tu dizes-me uma... Tu achas igual ou não? Eu não quero falar com o dedo para a minha vida, eu vou-lhe-lhe isso. Monsão, eu não quero dizer isso. Eu acho igual. Mas se não é um está virado para cima ou está virado para baixo. Exatamente. Está virado para cima ou mil quatro segundos, está virado para baixo, é o meu novo cium. Ah, ele tem quatro cienas, caralho. Mas e outro? E a outra tem três. E isso é que tem paulado. E aí, eu vou-lhe-lhe isso. Amor, me desculpe, eu não queria te perder. Você sabe que a minha abstinência é você. Já até saí com os amigos para esclarecer. Infelizmente, eu não consigo te esquecer. Mozão, bateu saudade de você sentando. Nós dois na cama e eu catucando. Você pedindo para mim não parar, não paro de lembrar. Mozão, bateu saudade de você sentando. Nós dois na cama e eu catucando. Você pedindo para mim não parar, não paro de lembrar. Não, não paro de lembrar. E aí, já está aqui. Está assim. Está a solir, parejo. E é um hotel de nós que foi. Está assim. Até te deixava matar assim. Vamos ver isso. Está de casado. Vamos ver isso. 110 cv com 240.000 cilindros de expansão em dia. Tem a suspensão de origem. Vai com o carro. 3.000 euros negociáveis. R e eu também. Pô. Eu pô. Olha, estava a ver esse carro também aqui. Estou fechando? Estou fechando? Isto foi fechando o seu caminho. Esta canção é para ti. Dime como le explico a mi destino que já não estás aí. Dime como guarde para desprenderme de este frenesí. Esta loucura que sento por ti. Non quero nada mais. Que aqui é esse em mim E já não posso, girl, já não posso, girl Nena, discúlpame, se te ilusione, eu não o quise fazer Sei que é o amor quando é real e se volta, volta Mas como olvidar tu piel, e como olvidarte mulher Já não posso, girl, já não posso, girl Baby, não, baby, não Me refuso a darte un último beso, así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo, haciéndolo así, así, así Así como tentaste, baby Sin mirar atrás, sin buscar a nadie más, solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo, yo no quiero ser tu amigo, porque tu eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti, Nena, por favor, entiéndelo Solo dame tu mano y confía en mi, si te pierdes solo sigue en mi voz Y dale tiempo, mami, al tiempo Que tu, que yo, pues estamos hechos para estar los dos Y dale tiempo, baby, al tiempo Que tu y yo, que tu y yo, que tu y yo, estamos hechos para estar los dos Baby, no, baby, no Me refuso a darte un último beso, así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo, así, 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 así Así como te gusta, baby Baby, no Así, 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 así como te gusta, baby Baby, no Me refuso a darte un último beso, así que guárdalo 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 Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, 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 así Así como te gusta, baby Baby, no Baby, no Me refuso a darte un último beso, así que guárdalo 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 No Darte un último beso, ya No No Ryke remo press Sentir 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 E eu estou a dizer dois mil euros, os swaps, isso é isso, que não anda fora disso. Cadê você, mãe? Mas essa está boa. Seja um título, não estou perdendo. Não é só um prato material que vai fazer. Pode ir para que não dá nada. Oh, Jared, calma, calma, calma. O menino que eu estou a quebrada, tá? Deus me livre, socorro. Oh! 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 Que não dá nada. O menino cantou a quebrada. Tô na laxa, com meu dedo rasga. É pinando, pipa, desbicando, raia, desbicando, raia lembrada. Aquela, oh! Aquela mais linda da quebrada. Hoje pode pá, ela que é graça. Já foi ficção pro meu coração, pro meu coração. Baile quebrado. Ah! Ah! Que a linda chacoalha anda lá, tá? Ah! Hoje pode pá, ela que é graça. Já foi ficção pro meu coração, pro meu coração. Ah! Que não dá nada. O menino cantou a quebrada. Tô na laxa, com meu dedo rasga. É pinando, pipa, desbicando, raia, desbicando, raia lembrada. Aquela, oh! Aquela mais linda da quebrada. Hoje pode pá, ela que é graça. Já foi ficção pro meu coração, pro meu coração. Baile quebrado. Ah! Tia linda chacoalha anda lá. Que bien se ve. Me trae loco su figura. Esotras e toco, tu me queda ver. Combinado con su miti con los cafés. Que bien se ve. Mi noticia es su cintura. Cuando bailas a los doces la quieren ver. Que no perdere mas tiempo, me acercaré. Yo solo la miré, me gustó. Me pegué, la invité y bailemos. Eh! La noche está para un reggaeton lento. Quizás que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó. Me pegué, la invité y bailemos. Eh! La noche está para un reggaeton lento. Quizás que no se bailan hace tiempo. Oh! Oh! Permíteme bailar contigo esta pieza. Entre todas las mujeres se resalta tu belleza. Me encanta tu firmeza, te mueves con destreza. Muévete, muévete, muévete. Como indica latina, está llena de vida. Sube las dos manos. Dale pa' arriba. ¿Dónde están las solteras y las que no están bien? Sin miedo. Muévete, muévete, muévete. Yo solo la miré, me gustó. Me pegué, la invité y bailemos. Eh! La noche está para un reggaeton lento. Quizás que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó. Me pegué, la invité y bailemos. Eh! La noche está para un reggaeton lento. Quizás que no se bailan hace tiempo. Oh! Me pegué, no? Mira aquí, la miré. La noche está para un reggaeton lento. Quizás que no se bailan hace tiempo. No. Now you know I like it. Y wanna take it to the floor. I know you like this reggaeton lento. They say it stopping baby till I say so. Come get, come get some more. Es imposible at... Pode ser mal a expressar É chocada Agora que também lhe gaspa os chocos egoísticos É fora obrigada a ser separado A mãe como se... A tua cara Não estou pedindo custas 300 c... Esta canção é para ti Dime como lhe explico Mi destino que já não é nascido Dime como guarde Para desprenderme De este frenesí Esta loucura que sento por ti Con esta química que haces en mi Y ya no puedo, girl Ya no puedo, girl Nena discúlpame Si te ilusioné yo no lo quise hacer Sé que en el amor Cuando es real se vuelve, vuelve Pero como olvidar tu pie Y como olvidarte mujer Ya no puedo, girl Ya no puedo, girl Baby no, baby no Puso a darte un último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez Te lo deje haciéndolo Haciéndolo Así, así, así Así como te gusta, baby Sin mirar atrás Sin buscar a nadie más Solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo Yo no quiero ser tu amigo Porque tú eres mi camino Y yo